Os amores, Deus abençoe nossa aula, que corra tudo bem, a graça de Deus, nosso Senhor, e vamos que vamos para a aula de hoje. Hoje, antes de eu começar a aula, eu quero ver o negócio de notas para vocês aqui, de um trabalho sobre perspectiva, que nós concluímos o nosso livro. Semana passada, nós fizemos um trabalho sobre perspectiva em 3D. Vocês viram a videoaula que nós tivemos, provavelmente. E nessa videoaula, a pessoa estava desenhando um buraco em 3D e dá a impressão de ver que a gente está vendo o buraco mesmo. E foi feito no passo a passo. E eu quero saber se alguém já tem aí para poder mostrar, para a gente colocar. Vou chamar aqui. Infelizmente, semana passada, aquele trabalho de 3D, o outro de perspectiva, muita gente não fez. Vou só lembrar aqui, vou até já concluir as notas aqui. Deixa eu só lembrar aqui para vocês que trabalho era esse. Muita gente esqueceu. Só colocar aqui no ponto, para mostrar para vocês que trabalho era esse. E, infelizmente, não era. Muita gente foi fazendo junto com, na videoaula, o desenho. E acabou não terminando de contar. E não entregou. Então, vamos fazer junto com, rapidinho, tá? Vou botar aqui para vocês. Não dá aula passada, tá? Dá aula retrasada. Vocês lembram desse trabalho aqui. E a imagem ia ficar assim, né? Claro, sem esse homem aqui. Sem esse homem aqui, que ele é o desenhista, né? Ia ficar assim. E sem esses lápis, borracha, claro, né? Vocês tinham que terminar de pintar e entregar. Trabalho normal, que era para concluir. E eu pedi esse trabalho semana retrasada. Já fiz na semana passada. E só duas pessoas me entregaram. Alguém tem o trabalho para entregar aí hoje? Eu tenho, mas é aquele da semana passada. É esse? Pelo menos alguém tem? Alguém que faltou? Esse da rua aí? Eu vou fazer não, que ficou muito ruim. Não, gente. Assim, eu fiquei muito decepcionada, né? Porque semana passada... Eu passei esse trabalho já há um tempinho. E eu lembro que, quando a gente começou no livro, esse assunto, lá no capítulo 5, eu dei início a esse assunto no dia 29 do 7. Eu anoto tudo. Assim como eu peço para vocês anotarem, eu anoto também. No dia 29 do 7, eu dei início a esse assunto. Passei esse trabalho, né? Essa videoaula. E pedi para vocês não demorarem a fazer. E apenas, dos 26 alunos, só dois alunos fizemos. Assim, eu fico arrasada, né? Porque... Pessoal, parece que a gente não está atingindo o nosso objetivo, né? A gente corre atrás. Está difícil para a gente também. Eu só quero dizer isso para vocês, tá? Está muito difícil para a gente. Aqui, professor, vocês entram nessa hora aqui para assistir a aula de vocês. Nós entramos aqui para administrar as aulas. Mas antes, a gente já... À tarde, depois que a gente almoça e descansa, a gente entra de novo na internet para preparar a aula. Não só dessa escola. De todas as escolas. Gente, poxa, eu vou levar isso aqui para tal série que eu acho que eles vão gostar, pela idade, né? Isso é que eles vão gostar, vão curtir de fazer. Sabe? Nem tchan, nem tchum. Ninguém faz, ninguém responde, ninguém participa. Ninguém, entre aspas, né? Com uma porcentagem muito pequena, a gente fica muito triste, fica arrasada. Sabe? Porque eu, Carla, não estou falando pelos outros professores, não. Eu estou falando por mim. Eu fico arrasada quando eu chego aqui, faço um trabalho e praticamente ninguém faz. Enquanto eu saio de uma turma aqui, todo mundo está ali alvoroçado para fazer, que são os pequenos, né? Sexto ano. Chega no oitavo, sabe? Muito parado. E triste, muito triste mesmo. Eu não sei mais o que fazer. Para animar a turma, para a turma fazer. Para, sabe? Eu não sei o que fazer. Fala, Caimão. É um desabafo aqui, tá? Desculpa, gente. Às vezes eu tenho que desabafar, porque eu não aguento. Fala, não. Não sei nada, não sei nada, não sei o que fazer. É o quê? É que eu queria saber se eu tinha mostrado esse trabalho. Tá, Ilane. Foi a única... Você e Ana Luíza foram as únicas que me mostraram. Não. Infelizmente. Bom, vamos para o trabalho da aula passada, que o Gustavo tem para mostrar. Pode mostrar, Gustavo. Tá, calma aí. Será que vai ser só o Gustavo? Difícil, não. Só o Gustavo. Mais alguém? Eu tenho, Carme. Vai lá, Ana Luíza. Desculpa, Carme. Dessa vez, minha obra de arte não ficou tão boa. Ficou boa, sim. Ótimo. Importante a responsabilidade. Isso aí eu prezo o mundo do aluno, das turmas. Não só nessa escola, tá, gente? Aqui não estou... Assim, escolhendo uma turma para chamar atenção, não. Eu sou assim em todas as escolas que eu trabalho. Eu quero ver o sucesso de vocês. Mas, assim, eu sei que está todo mundo estressado com esse negócio de internet, estressado com a pandemia. Está todo mundo estressado. Às vezes eu fico estressada também. Mas eu não vou mostrar isso aqui para vocês, porque eu estou continuando a fazer o meu trabalho. Eu tenho que continuar a fazer o meu trabalho, do jeito que eu gosto. E, assim, trazer o melhor que eu posso trazer para vocês. Mas, sinceramente, eu não sei o que vocês querem que a gente faça para poder ter uma aula legal. A gente quer desenho preto e branco, Carmen. De repente, vocês têm uma sugestão. Aí o seu caso não é ironia. A vida é colorida. Imagina se Deus criasse tudo em preto e branco, né? Deve ser preguiçosa, menina. E aí, gente? Mais alguém tem esse trabalho para fazer? Só Gustavo, Chafim e Ana Luísa? Vamos lá, meninos. Vamos lá, pode mostrar. Caio e Cauã. Mais alguém, gente? Enquanto Caio e Cauã estão vendo ali a resolvida. Pode abrir. Pode abrir. Câmbio. Isso aí é de quem? De Caio ou de Cauã? Caio. 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 De Cauã? Muito bem. Eu acho legal que eles mostram, cada um mostra o seu caderno de desenho. Lá na outra escola também. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Tem os gêmeos também. E... Ai, que bom. Mostrou outro trabalho. Caio e Cauã. Muito bom. Conseguiram concluir. Nada como a gente fazer um apelo assim, né? Estressante para poder sair alguma coisa, né? Esse aí que foi mostrado foi de quem? De Caio ou de Cauã? Caio. Caio. Lá na outra escola também eu tenho gêmeos, né? Eu falo para eles, gente, vocês são idênticos. No caso de Caio e Cauã não são. Mas lá eles são idênticos. Eu preciso que vocês escrevam o nome do lado da obra para eu saber. Porque obra idêntica, rosto idêntico fica difícil, né? Tem as gêmeas também, a Ana Beatriz e a Ana Luíza também lá. É muito engraçado quando eles mostram o trabalho. Fazem igual Caio e Cauã. Bota um trabalho do lado do outro para não ter problema assim de ser o mesmo trabalho, né? Bom, gente, eu vou dar apenas a semana que vem para vocês entregarem esse trabalho, tá? Em 3D. Caso vocês não entreguem, é zero mais um zero, né? Para muita gente. Fiquei com o problema de internet semana passada. Fiquei uns três dias sem internet. É, acontece normalmente. Então vamos lá. O professor, eu vou mostrar o desenho da rua, da paisagem que eu tenho? Pode mostrar. Pode mostrar. Ok, muito bom. Caio e Cauã, as notas de vocês já estão aqui. Não se preocupem. Filipe, já botei. Hoje, falta na turma. Deixa eu ver aqui. Adam faltou novamente, né? Adam faltou, falou que não gosta de aula de arte, mas acaba se prejudicando, né? Eu não gosto de tanta coisa, mas eu tenho que fazer, né? Às vezes eu não gosto de passar roupa, mas tem que passar, não vou andar amarrotada, né? Não gosto de um monte de coisa, né? Que agora até me fugiu, mas a gente tem que fazer. Fazer o quê? Ana Clara, também falta muito, não está presente. Ana Luíza está aí. Bruno não participa. Caio Costa e Cauã estão aí. Gabriel Freion está. Gabriel Oliveira. Não está. Gabriela Vitória também não participa. Gabriela Evelina está aí presente. Quanto tempo, Gabriela? Está faltando, minha linda. O que é que houve? Estou aqui. Eu sei. Você tem faltado a minha aula. O que é que aconteceu? A internet estava ruim. Ok. É que você é um aluno assim, muito assíduo, muito responsável, né? Até achei estranho, né? De você não estar participando. Gustavo, ok. João, Guilherme. Não está presente. Ah, tá. Está aqui, João, Guilherme. João Pedro Porteiro está. João Pedro Goulart não participa. João Vitor está aí, gente? Não. Está faltado também. A Cainana está presente. A Letícia está presente. Lucas Vicente estava na aula de... Estou aqui, estou aqui. Está aí. Tudo bem, Lucas? Tudo, professora. Graças a Deus, meu filho. Lucas... Luiz Gustavo, tá? Não. Maicon. Deve ter ido dar uma voltinha. Vou dar um ponto de interrogação aqui para Maicon. Matheus Mendes. Hoje não entrou. Hoje não entrou. Entrou semana passada. Mayara. Não está presente. Renan também não. Entrou semana passada. Ela entrou hoje. Samuel... Samuel... Está aí, Samuel? Vitor está aí. Vitor Rocha. E Fábio. Bom, gente. No livro de vocês, nós vamos trabalhar... Na semana que vem eu vou corrigir o capítulo 5 com vocês. E hoje nós vamos trabalhar, senão a gente vai perder muito tempo. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 6. O som e a música. Página 92 e 93. Aí o autor do livro, ele dá uma introdução e diz o seguinte. Na página 93. Os sonhos nos acompanham todos os dias. Escutamos os carros nas ruas, o canto dos pássaros, pessoas conversando e muitos outros tipos de sonhos. Todos eles podem se tornar elementos musicais. A música acontece em diferentes lugares e contextos, permitindo a expressão de sentimentos por meio de percepção e da organização do som. Quem não gosta de música? É muito difícil você ouvir uma pessoa falar, eu não gosto de música, eu não escuto música nunca. É difícil. É raro uma pessoa que não ouve música. A gente tem as nossas preferências, nossos estilos musicais, mas a gente sabe que música nos acompanha no dia a dia. Mesmo a pessoa que possa vir, é um caso raro, dizer que não gosta de música nenhuma, ela canta um parabéns para você, um atirei o pão no gato, para alguma criança, alguma coisa, ou num momento importante. Eu já fiz um rã, 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 lã, 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 que a música tem dessas coisas. Então, antes da gente destacar os fatos mais importantes no livro, eu vou soltar, eu tenho dois vídeos para hoje, que fazem um casamento da importância da música para nós. primeiro eu vou soltar um vídeo sobre toda a trajetória da música desde o início até agora as músicas mais atuais e depois eu vou soltar outro vídeo que fala sobre essa coisa de partitura, de instrumentos musicais também tem uma pegada de história vamos ver nós vamos ver agora uma breve história sobre a música popular brasileira tem 15 minutinhos e esse é o mais longo depois a gente vai ver o outro que vai falar sobre as notas musicais que o autor do livro de vocês aborda vamos lá matando aula matando aula na frente da escola matando aula nada o professor me esqueceu da sala por quê? tava com meio em p3 começou a tocar tática pra barraca eu me empolguei deu mole, né? dei e o pior é que o professor já tinha dito que não gostava de funk sabia que esses dias o professor de história falou uma parada maneira? quando o samba começou também era assim todo mundo olhava torto até a polícia neguiz chamava pra prender os sambistas pois é essas coisas a gente não aprende na escola aprende sim e como aprende? meu Brasil brasileiro meu mulato isoneiro vou cantar-te nos meus versos abre a cortina do passado tira a mãe preta do cerrado bota o recongo no congando quero ver a sabona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido renda-cordo Brasil pra mim o funk é o ritmo de 2009 todas as classes sociais dançam e cantam ao som do batidão como diz a música mas para que hoje possam existir Tati Quebra Barraco e DJ Malboro foi preciso que antes existissem Ernesto Nazaré Tom Jobim Pichinguinha Chiquinha Gonzaga a história da música brasileira é longa e começou junto com a história do país quando a nossa música branca chegou nossa música indígena já estava aqui e nossa música negra estava a caminho a miscigenação é a base da nossa formação essa tendência a misturar tudo forma a nossa cultura nossas primeiras manifestações musicais foram religiosas quando a música saiu do campo do sagrado nasceu a MPB primeiros ritmos lundo, sensual dançante de origem africana fez muito sucesso modinha de origem portuguesa era a música das cidades uma mistura de valsa com chote fim do século XIX choro nascido da união de flauta, cavaquinho e violão começou em encontros informais no centro do rio machiche outro ritmo do início da MPB uma mistura de tango, havaneira e ponca foi nessa época que surgiu aquela que muitos consideram a mulher mais importante da nossa música Chiquinha Gonzaga ela trocou a vida da elite pela música outro fundador da MPB foi Pixinguinha compõe choro canção carinhoso uma das nossas músicas mais conhecidas pelo telefone primeiro samba da história composto em 1917 por Donga marca o início da profissionalização da MPB pois seu autor registrou pela primeira vez letra e melodia na biblioteca nacional começou na santíssima trindade vamo João da Baiana e Pixinguinha foi o início de tudo o samba tem uma história você tem que procurar respeitar muito essa história e as pessoas que construíram essa história a era do rádio o rádio é usado por Getúlio Vargas para promover a integração nacional o microfone dá espaço para vozes suaves e melódicas quem amou como eu amei não há de amar a mais ninguém ai 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 Carmen Miranda a pequena notável virou símbolo do país no exterior, no cinema e na música outros nomes importantes da era do rádio Ari Barroso Senhor Lamartine Barbo Braguinha Taúfo Alves Dorival Caymmi Noel Rosa Segunda Guerra as rádios passam a se preocupar mais em transmitir notícias do que músicas a MPB só volta a ter destaque com o fim da guerra Terminou a guerra Terminou a guerra Terminou a guerra Terminou a guerra Eu lhe dei vinte mil reais Eu só pago a trinta Mas eu vou te dar de vinte mil No pós-guerra vem a diversificação Junto com a música dos grandes centros Aparece o baião O país viu nascer um estrondoso sucesso Luiz Gonzaga Gonzaga tinha o cheiro das raízes brasileiras e era a cara do país Eu vi que Gonzaga é o maior representante da cultura nordestina por quê? Porque ele cantou a nossa dor, a nossa alegria Ele cantou nossos sentimentos mais profundos Nessa época havia também a boemia melancólica e trágica O existencialismo europeu na MPB virava fossa e samba cansado Só falta agora A porta se abre E ele ao lado de outra chegar E por mim passar A eterna disputa entre Marlene e Emilinha Borba nas rádios E ainda as divas da MPB Elisete Cardoso, Maísa, Leny Andrade e Ângela Maria Eu tenho muitas saudades daquela época Era realmente uma alegria Você ligar na Rádio Nacional E ouvir esses cantores Que só trouxeram alegria na época Porque ele pôr Nós somos cantora a jogar Levamos a vida a cantar De noite falamos que eu sou De manhã nós vamos te acordar No final dos anos 50 Nasceu o ritmo brasileiro Mais tocado no mundo A poça nova Um novo jeito de cantar sussurrado Letras leves e descontraídas A mistura de samba e jazz A poesia do amor Se você disser que eu desafio no amor A gente na verdade estava um pouco tentando se livrar Daquela linguagem pesada da música brasileira De se eu morresse amanhã de manhã Não faria falta ninguém Garçom apaga essa luz Porque eu quero ficar sozinho Eu acho que 17 anos, 18 anos Você falar essas coisas é dura Com a poça nova o país ganhou o mundo Garota de Ipanema Garota de Ipanema é a segunda música mais tocada no planeta Só perde para os Beatles O samba ficou restrito às agremiações e favelas E só voltou às paradas de sucesso Quando um de seus ícones também sumido Reapareceu Zic Cartola Bar de Cartola e sua mulher Dona Zica O ponto de encontro e de surgimento de muitos sambistas importantes Brasil Rebeldia era a palavra-chave Com o golpe militar Era preciso protestar A música de protesto tinha que ser nacionalista De raiz Sem influências externas Nem só de samba vivia a MPB As influências estrangeiras eram muitas O rock se tornava um fenômeno no mundo todo Para um outro público O rock não parecia má ideia A grande massa do país Embarcou na onda da Jovem Guarda A gente queria ter uma música que nós cantássemos Que tivesse uma letra Que falasse das nossas relações de namoro De juventude De primeiros conhecimentos Afetivos Então era uma festa Resolveu baixar Um ato institucional Promulgação do AI-5 A música toma partido Muitos músicos são presos ou exilados E tem suas composições censuradas Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer A coisa do AI-5 O Vandré começou a ser procurado Do grande sucesso que a gente estava falando Saiu para a clandestinidade E eu fui encontrar com ele Para a gente terminar aquela canção Que é a canção do Despedida Já vou embora É lamentável que ele nunca voltou Em termos artísticos Ele voltou para o Brasil Mas nunca voltou artisticamente Os festivais também viram surgir Um movimento novo A Tropicália Que misturava o Brasil tropical Com as guitarras do rock Anos 80 Surge o rock Brasil Os poetas do rock cantam a alegria e o amor Mas com visão política e social Uma geração da gente Ela faz o mesmo papel Que o Roberto Herágio No desempenho Nos anos 60 Que é novamente Achar uma identidade De linguagem brasileira Com uma sonoridade Que é internacional Que é a do rock O tempo não para Não para não Eu não vou negar Sou louco por você Década de 90 A música rural Toma de assalto O ambiente urbano Duplas sertanejas No rastro dos pioneiros Tunico e Tinoco Viram febre E criam uma identidade Para o homem do campo brasileiro E na nossa cabeça A gente queria fazer a música sertaneja Para jovem também Quando nós começamos Realmente a música sertaneja Era chamada de música caipira E principalmente na cidade grande Tinha um preconceito muito grande Isso serviu Foi mais De mais ânimo Deu mais ânimo para a gente Deu mais garra para a gente lutar E fazer essa mudança Que com o tempo A gente foi conseguindo Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma do amor O surgimento do pagode Foi bom te encontrar Foi bom te encontrar E a explosão do axé É a vocação brasileira Para o sentimento e a diversão Fora Maraca Eu só quero ser feliz Funk A grande vedete dos dias atuais Hip hop e rap americano Misturados com a malemolência do samba E do batuque brasileiros Das favelas cariocas Jovens pobres e ricos Se divertem nos bares da periferia Ouvindo o pancadão Hoje o funk É quem melhor expressa Que as pessoas vivem no seu dia a dia Então é música do cotidiano Música do dia a dia O que as pessoas pensam O que elas vivem O Brasil É um país musical e nesteço Sempre aberto a novas manifestações No nosso povo Que fervilha criatividade Então gente Vocês viram aí Nessa videoaula Nessa linha do tempo Da história da música Popular brasileira A música brasileira Como ela foi evoluindo E chegou nos dias atuais Ali nesse video Que vocês viram Não tem as músicas atuais O sertanejo universitário As sofrências atuais E muitos outros estilos musicais Que ainda não estavam nesse video Eu trouxe hoje Um outro De quatro minutinhos Para vocês Para complementar esse E depois a gente passa para o livro Tá bom? Aproveita para ver Porque na outra turma Não deu tempo de ver todo Porque eu comecei no meio Pelo livro Aí Dessa vez eu fiz ao contrário Vou passar todos os vídeos Que aí depois é o livro Caso não dê tempo De a gente concluir tudo E destacar as coisas mais importantes Passar trabalho Enfim Aí A gente termina na aula que vem Vamos agora Ver o segundo vídeo Para complementar esse Tá? Esse é curtinho Ele tem Quatro minutos Quatro Quase cinco minutinhos Quatro minutos Quatro minutos e meio É a origem da música Aí já vai entrar Essa questão de partitura Já vai entrar Essa questão de Som grave Agudo Que o livro aborda Esse tema Tá? Você sabe a origem da música? Rap, rock, jazz, pop, sertanejo, funk Existem diversos estilos musicais Para cada gosto pessoal A música é algo que está presente Praticamente todos os dias da nossa vida É difícil você passar um dia inteiro Sem ouvir qualquer tipo de música Ainda mais quando se tem um funkeiro Dentro do ônibus, né? Desde a antiguidade A música fazia parte fundamental De qualquer festa Ou comemoração E para muitos É considerada como uma arte Capaz de manifestar Os nossos diversos sentimentos Através do som A arte musical Passou por um processo evolutivo Ao longo dos anos Assim como nós Seres humanos Na pré-história O homem observava os sonhos Produzidos pela natureza E procurava imitá-los Como por exemplo O sopro do vento O ruído das águas E o canto dos pássaros Com o ritmo criado Batendo os pés e as mãos Os homens das cavernas Davam a sua música Um sentido religioso Eles a consideravam Um presente dos deusas E atribuíam-lhe funções mágicas Associada à dança A música assumia um caráter De ritual Pelo qual as tribos Referenciavam o desconhecido Agradecendo-lhe a abundância de caça A fertilidade da terra E também os homens Depois de um tempo Em vez de usar só as mãos E os pés Passaram a ritmar Suas danças Com pancadas na madeira E trabalhavam Para que isso soasse De formas diferentes Surgia assim O instrumento de percussão Milhares de anos mais tarde O primeiro registro Aponta o que hoje Mais se assemelha A flauta Em que os povos Da pré-história Usavam ossos ocos De animais com furos Registrando essa experiência Em suas pinturas Rupestres Nas cavernas Com o passar dos anos O homem evoluiu E a música também Diversas culturas Já utilizavam Vários instrumentos Que já eram bem elaborados E a noção Dos elementos musicais Como ritmo Intensidade E harmonia Já era de grande conhecimento A Idade Média Foi o período Em que talvez A música Teve maior importância Para os religiosos E foi nessa época Que o monge Benedito francês Chamado Guido de Arredzo Nascido nos fins do século X Organizou um sistema De notação musical Conhecido até os dias de hoje Ele tirou o nome dessas notas De um hino cantado A louvor de São João Batista Em suas estrofes Eram cantados Os seguintes versos Em latim Observando as iniciais De cada um dos versos Dispostos Na versão em latim O monge Criou a grande maioria Das notas musicais Inicialmente As notas musicais Ficaram convencionadas Como Uti Ré Mi Fá Sol Lá E Si A nota Si Foi obtida Da junção Das iniciais De Sancte Johannes O homenageado Da canção Que inspirou Guido de Arredzo Já o Dó Foi somente Adotado No século XVII Quando uma revisão Do sistema Concebido Originalmente Acabou sendo Convencionada A partir daí Foram criadas Várias e várias Canções Que deram origem Aos diversos Estilos musicais Que vemos hoje Uma curiosidade Interessante É que o álbum De música Mais vendido Da história Foi o Thriller Do mito Michael Jackson Hoje em dia É quase impossível Um ser humano Não ouvir Algum tipo De música Até porque Ela faz parte Do nosso dia a dia Ela pode afetar Seu comportamento Deixá-lo Mais inteligente Influenciar Na sua personalidade E o melhor De tudo Te fazer Relaxar Eu quero que você Comente em baixo Esse é mais atual Entraram alguns estilos Que não entrou No outro E Está falando Sobre a importância Das notas musicais Do timbre Essas coisas Mas mesmo assim No livro Tem coisas Que não foi abordado Nos dois vídeos A gente vai destacar Agora Eu peço a vocês Por favor Para pegarem O marca-texto De vocês E A gente vai destacar Agora O que está No marca-texto Vamos lá Na página 94 O título é A música Em diferentes Espaços E aqui Ele vai falar Do cinema Mudo Eu vou ler aqui Mas não precisa Sublinhar ainda Eu vou ler aqui Primeiro e segundo Parágrafo Só para a gente Dar início Ao assunto Você sabe O que é O chamado Cinema Mudo Certo? São aqueles filmes Que não acompanham Não são acompanhados De diferentes Não são acompanhados Diferentemente Por sonhos Ou seja Nos quais Não há Música Diálogos Ou sonoplastia Atrelado Às imagens Era aquele filme Nu e cru Você olhava As cenas E você tinha que ficar Atento Para poder entender A logística A história Do filme Do começo Ao fim Porque Não dava Para você Entender Porque não havia Diálogo Já no tempo De Charles Chaplin Já era diferente Alguém já deve ter visto Aqui os filmes De Charles Chaplin Eu sou apaixonada Pelos filmes dele Além de ser comédia A inteligência Com que ele fazia E contribuiu Para o cinema A gente vai trabalhar Depois Cinema E a gente vai ver Alguma pegada Sobre Charles Chaplin Até o próprio livro Já aborda isso E No No cinema Mudo Já no período De Charles Chaplin Ele colocava As cenas Normais E A música Instrumental Para você Ficar o tempo Todo Acompanhando E ligado Ali Porque não Acaba você Se distraindo E Continuava Mudo Porém Ele colocava Algumas 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 Etapas Dava umas paradinhas E colocava Algumas informações Por exemplo Meses depois Algumas horas Depois No dia seguinte Naquela tarde Então as plaquinhas Que ele colocava No filme Dava para a gente Entender O que Estava acontecendo Porque quando mudava De cena O ator Precisa O filme Precisa Nos levar Aquele Aquele momento Hoje em dia Os filmes Nos levam No passado No futuro Para outra dimensão Mas naquela época Não era assim Não tinha tanta tecnologia Que eu vou falar agora No segundo parágrafo Até o fim Da década De 1930 Por questões Tecnológicas A maioria dos filmes Produzidos no mundo Eram mudos Mas é um engano Pensar que nessa época As pessoas não ouviam Nenhum som Quando iam ao cinema Pelo contrário Muitas vezes Pianistas Ou orquestras Completas Acompanhavam A exibição Dos filmes Executando Músicas Para sonorizá-los Então tinha que ser ao vivo Olha que difícil Porque não tinha Essa tecnologia De colocar Tudo numa coisa só Música Som Dança Imagem Não dava para gravar Isso tudo A tecnologia Então Para que isso Não ficasse Muito parado Tem gente que dorme No cinema Que é um ambiente Assim Mais tranquilo Tem que ficar em silêncio Então tinha Orquestra tocando Você imagina Você vai ao cinema Vai ver um filme E ter uma orquestra Tocando Para poder Deixar o filme Animado Com som Músicos Tocando Você imagina Como que era Difícil Ou diferente Aí embaixo Da imagem Dessa foto Tem três parágrafos Eu quero que vocês Sublinhem o segundo E o último Enquanto eu vou lendo Por favor Afinal O que é som? Sabemos Que um som É produzido A partir da vibração De um corpo Por exemplo Quando jogamos Uma pedra Na água Podemos ver Que o impacto Gera Pequenas ondas Que se propagam Da mesma forma Quando batemos Em um gongo Que aí tem O desenho De um gongo Uma foto De um gongo É o impacto É provocado É provoca Pequenas ondas No ar Não podemos Vê-las Mas sim É escutá-las Isso é som Último parágrafo Esse corpo Que vibra E produz O som É chamado De fonte sonora Ao vibrar A fonte sonora Faz as partículas Do meio A sua volta Vibrarem também Até chegarem Aos nossos ouvidos Podem existir Inúmeros tipos De fontes sonoras Destes instrumentos musicais Até a de uma simples chave Um barulho de chave Você já sabe Que tem alguém chegando Ou alguém tentando Abrir a porta A vibração sonora Também chega hoje em dia A questão da velocidade do som A internet Se a gente vê Hoje em dia É representado Quando Lá no nosso celular Quando a internet Está fraca Quando está forte Tem um símbolozinho Lá No nosso celular Que já vai informando isso Que lembra Essa coisa de som Aquelas linhas Que vão aumentando Que estão lá também Quando a gente joga Uma pedra No lago Que vai formando Círculos Aumentando Até ficar Mais fraco Criando aquelas marolinhas Na página 95 Eu quero pedir Para vocês Lá em cima Escrever Em cima Desse quadro Preto Estudar Estudar Não o quadro Mas Esses quatro Elementos Que temos Para a ordem Do som A altura Se o som É grave Ou agudo A intensidade Isso sempre Cai em questão De prova Eu gosto Sempre de colocar Isso em prova Para vocês saberem Por isso que eu coloco Para estudar A intensidade Se ele é forte Ou fraco A duração Se é curta Ou longa Tipo Ah Ah Então É curto Ou longo O timbre É a intensidade Do som É A sua personalidade A sua cor Então Cada um Tem um timbre Diferente Se eu fosse pedir Aqui Para cada um É Contar Um trecho De uma música Cada um Ia ter um timbre Diferente Essas alturas Por exemplo 11 e 11 A voz da gente Já está um pouquinho Mais aquecida Não sei o quanto Você falou Ou está falando Porque não tem Como ouvir A sua voz Não tem como Ver você Mas a minha voz Minhas cordas vocais Estão bem aquecidas Quando eu comecei Da aula A oito horas Eu estava falando Assim Por que? Eu acabei de acordar Não tinha falado Então As minhas cordas vocais Ainda estavam Desaquecidas Conforme eu fui Falando Falando Explicando As aulas O tom de voz Já vai voltando Ao normal Se eu ficar falando O dia inteiro Quando chegar Uma certa Hora do dia Eu já não vou ter Mais voz De tanto que eu Usei essas cordas vocais E elas incham É onde a gente Fica rouco De tanto que você Usou A vibração Acelerou E acontece muito Embaixo Dessa foto Preta Está falando Sobre a importância Da música Então gostaria Que vocês sublinhassem Também Por favor A música Pode ser considerada Uma forma De organizar A execução E ou A escuta Dos sonhos Ao compor Por exemplo Um músico Pode determinar Quais sons Devem ser executados Em que altura Duração Intensidade Ao criar Uma música Para uma orquestra Repletas De instrumentos O compositor Tem inúmeras Possibilidades De combinar E organizar Os sonhos Na aula que vem A gente vai continuar Falando sobre isso E Até passar um trabalho Sobre música Quem sabe A gente vai colocar E todo mundo Para cantar Né Regina Cantar É muito bom Seu microfone Está fechado Que ótimo Eu estava pensando Não tem essa Essa música Uma onda no mar E se todos Avissem aqui A tela A gente poder Cada um